Música Campeão do Girasol e de outras competições na região, mas nome nem sempre ganha nada. O Acal teve que pôr em prática, jogo é jogado. Como fez a moçada do Madeireira Cachoeira com o Thiago roubando, carregando e marcando o primeiro, 1 a 0. Antes de seguir, vamos cravar. O nome desse jogo vai ser Felipe, goleiro do Cachoeira. Nem precisa fazer mais nada. Mas ele fez questão. Ainda que o Acal marcasse na falha da defesa, sobrou o Maxwell e o gol, 1 a 1. Na pressão, na dividida, pra Genário, chegando do futsal da Espanha, pra balançar no Girasol, 2 a 1, Arcal. Mas se deixar o Thiago livre, vai de bico mesmo, 2 a 2. Conhece o beabado de um pivô? Protegeu, girou, bateu, 3 a 2, Arcal. E olha que o Felipe continua fazendo o quase impossível. Milagre. Já é querer demais. E na frente do Cleitão, num rebote do goleiro, 4 a 2, Arcal. Até aí o Madeireira tava inteiro. Até o Bruno, miudinho, no meio da defesa, passou o sangue na cara do gol e deu de bico, 4 a 3. Mas deixaram o Eder na especialidade dele e com o tempo pra girar, 5 a 3. Foi pra desandar. Chutaço de Maxwell, indefensável, 6 a 3. Retribuiu, rolando pro tiozinho fazer o sétimo. Teve até gol contra no desvio de João Paulo, 8 a 3. O Rafael deu uma consertada, ou desconcertada na defesa do Arcal e diminuiu, 8 a 4. Pra encerrar, Gledson tocou no Rafael e definiu. Arcal 8, Madeireira e Cachoeira 5. Com dificuldade, não tá pra negar. Olha, a gente sabe que todos os jogos aqui no Gerasol são jogos bastante disputados, né? A gente sabia que hoje ia encontrar dificuldade. Acho que eles valorizaram bastante o jogo. Conheço a maioria dos meninos aí, são amigos meus aí. Então a gente já sabia que não ia ser fácil, né? Mas engraçado, a gente saiu com a vitória hoje. Agora é preparar pro próximo jogo aí e conseguir mais os 3 pontos. Mas tem uma questão que quem viu o jogo ficou se perguntando. De onde veio esse time do Madeireira? E esse goleiro, o nome do jogo? Alguém explica? A gente já contava com o favoritismo do Arcal, né? Que sempre vem com a equipe muito forte. Mas foi bom, foi válido, né? A gente, eu de certa forma estou satisfeito, né? Acredito que tem muita coisa boa aí pela frente ainda. Explica essas defesas que você fez nessa partida aí. Isso foi base do handball? É, o handball ajuda bastante, né? Porque é mais reflexo, flexibilidade, agilidade. Mas eu tenho treinado também em futsal às vezes, né? Faz um tempo que eu estou parado, estou voltando agora. Mas estão fazendo o que eu posso.